Vamo lá! Tamo só começando, é! As palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego em meus braços Me encosta as costas, me dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos E os espelhos E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria e o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Eu me perdi no que era real No que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário E mais de um velho diário E nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras que amor A nossa paixão é antiga O meu tempo E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Espelho e o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Espelho e o telefone Na minha mão É o LB Falando de amor Achou papai Esquanto Chama na borda É o LB Falando de amor Esquanto Chama Chama na borda Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Oh vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando de amor Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Lá vem amor Lá vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Ai, bebê Ela é liberta, papai Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Lá vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí Pro que tô tendo coração Eu quero te levar pra beber uma lá no centro Vamos para cá Toma caldo e litrão A te falar é que eu vou te pegar no talento Baby, você sabe que eu tô na intenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Mesmo assim não para de pensar em mim Ora que tantos desencontros na cama Com outro pensando na gente Que toques que o gosto Vou largar tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Olha que tantos desencontros na cama Com outro pensando na gente Que toques que o gosto Vou largar tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Pegada do LB Esquenta É bom demais menino E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu a opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parada Vem me fazer parada de sofrer Vem me fazer parada de sofrer Tô virando garrafas Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parada de sofrer Tô sem você Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pra o mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim Vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Você pode crer Pode crer que tudo vai dar certo Eu vou pedir pra mim Eu sou raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai cruzar o céu O vento vai soprar o céu O vento vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo O ebaro eu sou raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver essa vida Morrendo de amor O ebaro eu sou raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver essa vida Morrendo de amor E vai se apresentando Vai descendo e vai trabalhando Chama na bota pro pai Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Eu vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Vou dar conta disso Olha lá que eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Eu vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza A mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena e a força da natureza Se eu tenho a senha e a certeza vou dar conta Olha eu vou, eu vou colar na esquerda Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pé suave, uma galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar E vai descendo, vai trabalhando, vai se apresentando Vai derrubar o boi na faixa É bom demais, é bom demais É o LB, papai Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não machucam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Ou no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer Nunca zoe eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer Nunca zoe eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai me pisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço que eu saí Eu tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Ou no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer Nunca zoe eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço que eu saí Doa quem doer Doa quem doer Doa quem doer Nunca zoe eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço que eu saí É o LP falando de amor É o Príncipe do Norte É o Príncipe do Norte É o Príncipe do Norte Alguém me fez Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é isso E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Alguém me fez Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Fala se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Fala se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Fala se for amor Fala se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Fala se for amor Fala se for amor Fala se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Fala se for amor 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 Tá fácil não, mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que eu ia tirar ela do cabaré A muleta é gostosa, ela é profissional demais Olha a pegada é diferente, com ela a chapa é quente Olha que volta a rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Até a nossa trans é gostosa demais Volta a rapariga Volta a rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher, achei que iria tirar ela do cabaré A muleta é gostosa, ela é profissional demais, ela vem me seduzindo, vem sentando pro pai Ela vem pra ali ver menino Vai lá com ela, chapa é quente Vai lá que volta a rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a rapariga Volta a rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo É bom demais menino Pegada de vaqueiro Onde é que você tá, fala pra mim, se vai rolar, que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o LB é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o LB é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o LB é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando Aí cê vai querer Olha do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o LB é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Se é pegada de vaqueiro, é o LB que tá na voz Ó meu pedaço de pecado, de corpo guardado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem me dar logo com esse beijo e fazer esse vaqueiro feliz Vem me dar logo com esse beijo e quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo E o seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de vaqueiro, é o LB que tá na voz Ó meu pedaço de pecado, de corpo guardado, vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado, ficar ao seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem me dar logo com esse beijo e fazer esse vaqueiro Vem me dar logo com esse beijo e quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo E o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá E o seu beijo me enlouqueceu É o LB, menino Ê, 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 ê Certo pegada de vagueiro, LB que tá na voz Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Martiga agora e já já me esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Olha que ou se prepara que hoje à noite eu vou Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Martiga agora e já já me esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Olha que ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai lá que hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar É o LB, papai É o Príncipe do Norte Chama na pressão Pois é, bora e mais, hein?